Se tu trabalha com sistemas de gestão, processos e na área ambiental, eu acredito que tu já tenha ouvido falar do 5S. Ah, mas eu não sou da área da qualidade, essa série não é pra mim. Engano teu, organização, padronização, bons hábitos, é pra tudo na nossa vida. E também pra qualquer área de atuação profissional. No vídeo de hoje da série Decole com o Programa 5S, eu quero te falar um pouco da história do 5S. Não dá pra falar desse programa sem conhecer a sua essência, como ele surgiu e dos benefícios que ele traz pra nossa vida. Quer saber mais? Então vem comigo! Eu sou Fernanda Lefa Craveiro e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui tu encontra conteúdo sobre normas de sistemas de gestão, ferramentas e boas práticas pra otimizar aí a tua rotina de trabalho e melhorar assim o teu sistema de gestão. Lembra de deixar aqui o teu like, compartilhar esse vídeo, assim tu vai estar me ajudando aí na divulgação do canal. Ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo e assim tu vai estar recebendo aí a notificação. E já sabe, qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu mesma te respondo. A origem do Programa 5S foi difundida no Japão em maio de 1950 como um programa de qualidade total pelo nosso conhecido professor Karu Ishikawa. Sim, aquele mesmo que tu usa a espinha de peixe pra fazer aí as tuas análises de causa. O programa surgiu após a troca de informações com especialistas americanos. A equipe aí do professor Karu Ishikawa aprimorou então a prática americana e criou um método então de combate a desperdícios e que principalmente visava otimizar os poucos recursos existentes num país que estava destruído pela guerra. Ele criou essa metodologia com o objetivo de recuperar toda a destruição que foi causada pela Segunda Guerra Mundial lá no Japão. O foco inicial eram as indústrias, devido aí ao impacto que a guerra acabou causando. Fábricas sujas, desorganizadas, baixa qualidade e produtividade. E ao ser chamado, ele apresentou aí essa metodologia que trouxe aí uma grande reestruturação pro Japão. Eles precisavam se tornar mais competitivos. E com a aplicação aí do programa, os processos passaram a ter mais controle e com isso, mais qualidade, melhorando assim os resultados da produção. O Japão se tornou uma potência mundial e um grande disseminador da qualidade pelo mundo. Logo depois, as empresas aí da Europa começaram a aderir a essa metodologia, mas algumas delas utilizando aí outros nomes, mas sempre avisando aí a qualidade. No Brasil, essa metodologia, ela foi lançada formalmente em 91 pela Fundação Cristiano Ottoni. Mas e de onde vem aí o nome, né, 5S? Ele faz menção às cinco palavras japonesas que iniciam lá no alfabeto com a letra S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuki. Cada palavra, ela é identificada como uma etapa do programa. E a relação de como ele precisa ser aplicado. No Brasil, esse conceito, ele foi adaptado, né, onde foi associado a palavra senso a cada etapa. Ficando o Seiri como senso de utilização, o Seiton como senso de organização, Seiso como senso de limpeza, Seiketsu, padronização, em alguns casos em saúde, e Shitsuki como senso de autodisciplina. A prática do programa 5S proporciona a redução de custos, desperdícios, aumentando com isso a produtividade, e potencializando os lucros de uma organização. Tornando aí o ambiente mais organizado, limpo, padronizado, com disciplina, características necessárias aí para o nosso dia a dia, para a nossa atuação profissional. Beleza? Se tu tá gostando dessa série, deixa registrado aqui nos comentários a tua experiência. Tu já aplica o 5S aí onde tu trabalha? Aproveita e acompanha aqui no canal o vídeo da semana que vem. Eu vou falar já sobre o primeiro senso, o Seiri. Não esquece de deixar aqui o teu like, te inscrever e compartilhar com um amigo que também precisa promover aí o 5S urgente na vida dele. Um abraço, uma boa semana pra ti.